E a polícia não sabe nada do Horácio. Eu tô com muito medo de sair e acabar encontrando com ele, Elisa. E o que é pior, que ele entre aqui na casa como ontem. Não, o Horácio não vai mais aparecer por aqui. Porque ele sabe muito bem que tá todo mundo procurando por ele. A sua tia Carmen tem razão, minha linda. Se o Horácio foi capaz de matar o padre Lupe, talvez tenha sido responsável pelo que aconteceu com o seu pai. Eu me sinto horrível porque me sinto culpada. Fui eu que levei o Horácio pra fazenda. Você não pode se sentir culpada pelo que aconteceu com o meu pai. E mesmo que tudo o que está dizendo seja verdade. Eu jamais culparia você, Dolores. Isso eu jamais faria. Não posso evitar me sentir assim, Elisa. Ai, tá bom, já chega, Dolor. Já estava esquecendo uma coisa? Te mandar um presente. Um presente? É. É. De quem? Mas de quem poderia ser? Deixa eu ver. Do Damião. Ah. Então quer dizer que o engraçadinho achou que com um presentinho eu ia aceitar jantar com ele? Ele tá se achando. Te convidou pra sair? Pois é, ele vai chegar às oito. Mas eu não vou com ele. Mas, mas por quê? Por que não? Ah, não faz assim. Além do mais, o que eu vou dizer quando ele vier te buscar? Ah, sei lá, diz qualquer coisa. Diz que eu estou me aventurando por aí, diz que os mosquitos me morderam, qualquer coisa, Dolores. Mas eu não vou sair pra jantar com ele. Bom, pelo menos abre a caixa que ele te mandou. Não. E você vai devolver quando ele chegar. Ah, tá. Eu espero que não se importe se eu der uma olhadinha. Eu quero ver. Ai, muito bonito. O que que é isso? Muito bonito mesmo. Ah, peraí. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver, Dolores. Quer ver? Anda. Veja você mesma. Um presente. O que diz aí? Calma. Pra você escutar o mar e se lembrar pra sempre da noite que nós passamos juntos. A única coisa que o mar me lembra sempre é que você partiu o meu coração. Não. Não. Amor que vive, amor que ama, amor que age.